A lona cultural de Campo Grande mudou. Agora é Teatro de Arena Elza Osborne. Salve pessoas! Ives Pierini falando. Sou músico, sou produtor cultural e faço parte da equipe gestora do Teatro de Arena Elza Osborne, conhecido nos últimos 29 anos como Lona Cultural de Campo Grande ou Lona Cultural Elza Osborne. É tempo de mudança, nós resolvemos mudar para rescatar a nossa história, mas isso eu explico no outro vídeo. Assim como nós mudamos, os nossos projetos também mudaram. O projeto que a gente faz aqui desde o início da pandemia, em parceria com a WebTV Campo Grande, que é o Live em Lona, agora mudou. O Live em Lona se transformou em Arena Live Show, mas não mudou só o nome, nós mudamos também a proposta, de uma forma geral. Antes era um evento transmitido online, agora é um show com presença de público e que também é transmitido online. E a gente estreia nesse novo formato, com esse novo nome, no dia 1º de julho, trazendo André Balbino e Suburbano Som. Começa a partir das 21 horas, sexta-feira, dia 1º de julho, Arena Live Show. Pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dara. Música 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 Canto e danço que dara. Música Deixa eu dançar, pro meu corpo ficar odara, minha cara, minha cuca ficar odara. Música Deixa eu cantar, quer pro meu corpo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dara. Música 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 Música